E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como será e está sendo a minha preparação física para a viagem de moto até o Alasca. Então fique ligado após a vinheta. Então pessoal, antes de tudo eu quero dizer o porquê eu estarei fazendo essa preparação física. Como vocês sabem, para andar de moto não precisa ter um preparo físico assim tão bom. Mas por enquanto, entretanto, é indicado, principalmente em uma viagem de longa distância. Mas como eu irei fazer alguns trackings, ou seja, eu ficarei até 8 dias andando, em média uns 15 km por dia carregando mochila pesada nas costas. Então é necessário ter uma preparação física razoavelmente boa, certo? E também eu farei a escalada de dois vulcões, pelo menos por enquanto são dois que são acima de 5 mil metros. Então é necessário realmente ter uma preparação física, não tem como você ir de qualquer jeito. Você vai ficar acima de 5 mil metros carregando material pesado, mochila pesada, então é bem complicado. Então eu vou mostrar para vocês o que eu estarei fazendo até o dia da viagem e também depois durante a viagem eu procurarei manter aí um pouco do meu condicionamento adquirido durante esse tempo. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, eu irei subir vulcões, montanhas acima de 5 mil metros, então eu tenho que estar com a minha função pulmonar, o meu pulmão muito bem, muito bem em dia, muito em ordem. Então eu farei principalmente exercícios aeróbicos, ou seja, eu farei corrida e natação. Tem um amigo meu que ele recomendou que eu fizesse alguns disparos, alguns tiros de 50 a 100 metros em apneia, que é manter a respiração presa e fazer essa corrida ou essa caminhada durante algum tempo. Então eu treinarei isso pela primeira vez e vamos ver como que vai ser. A princípio eu vou começar a primeira semana correndo aí 15 quilômetros e quero chegar até o dia da viagem correndo 45 quilômetros por semana. Será uma tarefa meio difícil porque eu trabalho bastante, mas procurarei fazer. Procurarei fazer não, irei fazer. Além da corrida, eu também irei fazer aula de natação, porque eu não sei nadar, não sei nada, nada, nada. Então eu vou fazer algumas aulas, duas vezes por semana e também isso vai ajudar muito na minha capacidade pulmonar. Além disso, eu irei fazer abdominais. Começarei com 30 diários e até o dia da viagem um 120, alguma coisa assim. Porque, para quem não sabe, o abdômen é o que estrutura, na verdade, a nossa postura. Então tanto andando de moto quanto para carregar uma mochila, é ideal que você esteja com o seu abdômen zerado, muito bom. Então eu farei muitos abdominais. Então vai ser uma tarefa também relativamente fácil, porque abdominal é tranquilo, não preciso fazer os 120 de uma vez. Faço os seccionados, né? E vai ser bem tranquilo. Outra coisa que eu irei fazer também é flexão de braço. Começarei aí com 20 diários. Quero terminar com umas 60, 80 até o dia da viagem. Isso daí para fortalecer principalmente a musculatura aqui da parte do ombro e tal, para ter um pouquinho mais de força. Na verdade, a flexão de braço é mais porque eu gosto de fazer. Estranho, né? Mas eu gosto. E, por último, também eu farei alguns polichinelos. Os polichinelos é também uma parte aeróbica para aumentar também a minha função pulmonar, minha capacidade pulmonar. Começarei com 50 diários e terminarei com 150. Então vai ser uma tarefa aí legal. Espero que eu consiga fazer de uma maneira tranquila, porque quando eu comecei a correr estava com algum problema no joelho, que estava doendo. Já faz um bom tempo que não dói, mas vamos ver durante as corridas. Espero que continue tudo em paz. E eu estou fazendo estes tipos de exercícios porque eu não vou pagar a academia. Eu tenho que guardar dinheiro para a viagem e eu não posso gastar com algumas coisas que não tem tanta necessidade. Já que eu consigo fazer com o que eu tenho, ou seja, meu corpo. Então eu vou aproveitar e vou me exercitar da maneira que for possível. Beleza, pessoal? Vídeo extremamente simples, rápido, curto. E acompanha aí que eu vou colocar também a minha progressão desses exercícios no Strava. Para quem quiser acompanhar, é só procurar por Silva Neto no Facebook. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Para quem quiser ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples. É muito fácil. Como vocês já sabem, é só curtir a página no Facebook. Seguir Missão Mundo no Instagram, curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Missão Mundo no YouTube. E também você pode entrar lá no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor. Além, é claro, de você entrar lá no site. Para saber mais sobre as aventuras, sobre as progressões desses meus exercícios também. Beleza? Então, muito obrigado a vocês. E vocês fiquem com o próximo vídeo da semana que vem, que será uma entrevista com... Quase que eu falei o nome dele, eu não vou falar, mas é ele. Dessa vez é ele, hein? E ele fez uma travessia Petrópolis-Terezópolis. Vocês vão gostar bastante. É uma pessoa muito gente boa. Então, vejo vocês a semana que vem. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem. E aí E aí E aí